eu acho que é isso por hoje, cara queria saber mais de você também aí, tua teu parecer de hoje o meu parecer foi sensacional, cara é o que você falou ilustrando com os vídeos a fala, a explicação o comportamento, tudo meu, pra mim não tem nem o que perguntar pra ser sincero, entendeu foi show de bola mesmo, gostei muito, entendeu essa didática aí foi assim, espetacular, foi show de bola mesmo obrigado Fabiano, obrigado, isso aí isso que é importante é o mentorado tá adquirindo um algo a mais, porque não adianta eu chegar aqui pra você e falar um monte de coisa sendo que eu tenho que demonstrar, demonstrar e dizer o que eu faço quando eu tô nativo não, exatamente e aí você vai você vai assistir tudo isso daí você vai colocar em prática sim, sim com certeza você tem aí um você tem um como é que se diz um um caminho você tem um processo metodológico pra você poder trabalhar a tua o teu modelo de jogo defensivo exato exatamente exatamente isso você tem como você tem como criar o teu modelo de jogo defensivo agora sim você tem como criar o teu modelo de jogo